Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar o vento. Estamos muito felizes aqui no Iela, com a presença do Matias Luce. Eu vou ler aqui, porque embora a gente tenha uma antiga relação. O Matias Luce é docente do Departamento de História, do Programa de Pós-Graduação de História, no Instituto de Filosofia, Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, naturalmente, agora, o Matias, já antecipo aqui, ele produziu uma transferência para o Rio de Janeiro e lá será professor na Universidade Federal. E vai seguir com o mesmo trabalho que ele tem desenvolvido, que desenvolvia lá no Rio Grande do Sul e continua desenvolvendo, que lá no Rio Grande do Sul coordenava o grupo do ETRA, que é um grupo de núcleo de pesquisa, núcleo de história econômica da dependência latino-americana. E um grupo, naturalmente, do CNPq. Mas hoje ele está aqui por uma razão importante, que é o lançamento do seu livro, esse aqui que está à disposição de todos vocês, Teoria Marxista da Dependência, Problemas e Categorias, Uma Visão Histórica, publicado pela Expressão Popular. Eu vou fazer um breve comentário, não da obra que o Matias vai, naturalmente, se encarregar dessa discussão, mas, como vocês sabem, há muitos anos eu trabalho essa temática. e o livro do Matias tem várias virtudes. Uma delas, que é aqui no Brasil, é a síntese, a recuperação de um conjunto de hipóteses, eles chamam de problemas e categorias, que fundam a teoria marxista da dependência. Esse esforço, feito por cientistas sociais, por marxistas, da mais alta estilpe, entre os quais estavam o nosso queridíssimo Rui Mauro Marini, Ivone Bambira e Tertônio dos Santos. Essas figuras, como manda a tradição, parece que estão tendo maior circulação pós-morte. Uma maior circulação pós-morte. Isso não ocorre por acaso. Isso ocorre porque, como mostrou o extraordinário Agustin Cueva, o equatoriano Agustin Cueva, que nós publicamos aqui, o processo de combinação política no Equador, escrevendo um texto muito atinado, chamado de Reinos e Exílios, mostrava claramente como esses autores eram ilustres e desconhecidos no Brasil, embora gozassem de grande prestígio nos demais países latino-americanos. Nós sempre tivemos uma convicção íntima que cada dia se confirma. na medida em que se afirma o desenvolvimentismo como ideologia da classe dominante, se afirma também a crítica ao desenvolvimentismo que precisamente alcançou na teoria marxista da dependência seu grau mais elevado de sofisticação teórica e de compromisso político com a supiração da dependência. A teoria marxista da dependência, que é uma hipótese lançada pelo Rui Mauro, é, na prática, a crítica devastadora à ideologia do desenvolvimentismo, que é e continuará sendo por muito tempo a ideologia dominante entre nós. Agora, está sendo batida pela emergência cada vez mais clara de um ultraliberalismo que nos temos de um sujeito que eu não vou mencionar. Eu vou mencionar que é o Gustavo Franco, um banqueiro, que se camufla de professor, mas é um banqueiro, afirmou que o programa neoliberal era precisamente ele próprio, um programa de desenvolvimento. De tal maneira que os ultraliberais não vacilam em reivindicar para si também o tema do desenvolvimento. e o fazem com eficácia muito maior, porque a eficácia consiste em indicar todas e cada uma das misérias do desenvolvimento capitalista latino-americano criado, nada menos que pelo liberalismo. Como não existe uma crítica de esquerda, porque a crítica foi abolida no Brasil, não existe crítica no país. A vida partidária é a demonstração mais clara da ausência de crítica. E os programas de televisão dos partidos é de uma miséria absoluta. Não tem crítica ali. De tal maneira que abre-se o monopólio da crítica para os ultraliberais, que indicam cada uma das insuficiências, das misérias, da economia, da política, da cultura, como se eles não tivessem responsabilidade alguma nisso. O artifício do ultraliberalismo em curso é que não vacile de dizer que a saúde no Brasil não é boa, que a educação no Brasil não é boa, que a agricultura no Brasil tem alguma eficiência e pode melhorar, que a indústria é ineficiente. Os liberais e os ultraliberais são aqueles que fazem a crítica às insuficiências do desenvolvimento capitalista na periferia. A esquerda bom um osso, que é a dominante, se recusa a fazer a crítica. É treinado na arte daquilo que o meu amigo Bolívar de Tiverrê, ele dizia, na estranha arte de ver o lado bom em tudo. E quando adota esse comportamento, acaba precisamente deixando o monopólio da crítica para a direita, para os liberais, que assumem, inclusive agora de maneira indiscutível em termos liderais, em termos eleitorais, a liderança do processo. Tem que entender isso. Nós temos que entender o que é isso aí. Como é que isso ocorre? E não é um bom mocismo e a moderação da crítica que enfrenta esse monstro. É uma decisão da recuperação radical da crítica. Não fazer nenhum tipo de condescendência de nenhum tipo. Atuar como na melhor tradição marxista. europeia e latino-americana que nunca vacilou a despeito das correlações de forças em indicar onde estava o problema. Esses caras que estão recuperados nesse livro do Matias, essa perspectiva teórica aqui, naturalmente fundada no Teotônio, na Vânia, mas nesse livro muito mais no Marinho e na Vânia. Se fosse uma hierarquia seria Marinho, Vânia e Teotônio. E mais concretamente Marinho e Vânia. Esses caras aqui não cederam diante das condições mais adversas. E olha que viveram condições adversas. Não foi por falta de cenário adverso. Mas nunca desistiram de algo essencial e por isso continuam vigentes. Continuam vigentes primeiro porque o capitalismo dependente periférico continuam vigentes. Mas segundo porque não vacilaram na crítica radical ao sistema. A única que pode nos tirar do buraco na conjuntura atual e na que virá. Porque como eu digo o Biden só começou. Vai ser muito mais interessante no próximo ano. Muito mais. E para esse período nós vamos ter que ter uma valorização da teoria que está com incompleto desprestígio no que chamamos genérica e erroneamente de esquerda. O que nós temos em curso na América Latina e no Brasil é o chamado progressismo. Esse progressismo é miserável em termos teóricos e não tem como não ser. Como fundamentar uma crítica radical ao capitalismo e manter o progressismo na via do bom moço. Teria prática não casa nesse caso. Não combina. Das entranhas desse processo sempre surge, sempre emergiu na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia e na África também as correntes críticas necessariamente minoritárias, inicialmente minoritárias. E que depois se a história confirma e se teoricamente estão sustentados, a história concede razão. No caso da América Latina tem um famoso discurso que todos conhecem que se chama a história me absorverá. É uma razão concedida ainda em vida. É uma espécie de um manifesto a história me absorverá em que um advogado mais ou menos destruído, mais ou menos comprometido com a soberania do seu país e com a democracia se insurge contra uma ditadura e contra a dominação imperialista e vai ao longo do tempo radicalizando e se torna um ícone na esquerda brasileira, na esquerda latino-americana, na esquerda mundial. Um estadista daqueles que não nascem se não a cada 50 anos, como mostra a acidentada e maravilhosa história latino-americana. Então, esse é um caso. O outro era atualmente a figura bilhém, que durante largos períodos era minoria. E minoria na minoria. E hoje, todo mundo lê a despeito do acordo que cada um pode ter, como era absolutamente inflexível, zero concessão na teoria, que é o que nós temos que fazer. Num país como o nosso, que já padece de um conjunto de problemas e que, ademais, tem um desprezo olímpico pela teoria, o que inclui, inclusive, a universidade, porque a universidade, quando ela foi se tornando cada vez mais acadêmica, a meu juízo, cresceu nela um traço anti-intelectual gravíssimo. A universidade tem uma certa hostilidade à pretensão intelectual. O acadêmico aqui, como eu disse sempre, junto com o meu amigo Waldir Ragnar, no projeto que dirigimos Crítica à Razão Acadêmica, o acadêmico é a vitória sobre o intelectual. a expressão máxima disso é que o sujeito tem um currículo lá de exuberante e nenhuma contribuição intelectual relevante. Esse é o dominante entre nós. O trabalho de Matias, naturalmente, não se escreve nessa toada, ao contrário, é um trabalho que rema, aparentemente, contra a maré dominante, mas está a favor da história. cedo ou tarde, trabalhos dessa natureza, cuidadosamente elaborado, recuperando todas e cada uma das questões colocadas por Rui Mauro, por Vânia, por Teutônio, por Orlando Caputo, por Roberto Pizarro, por um conjunto de autores, por Jair Osório, por um conjunto de autores, uma vasta relação de autores latino-americanos que se inscreveram na teoria marxista da dependência e que agora no Brasil, nos últimos anos, ganharam uma carta de cidadania, digamos assim. A teoria marxista da dependência há uns 20 anos atrás era inexistente. Ninguém falava nisso no Brasil. E recordo que conversei muitas vezes com o Teutônio, mesmo com a Vânia, com o Rui, e o Teutônio, que era mais, digamos, aberto deles para esse tipo de coisa, não sempre tinha clareza de que eram marginais na universidade. O Rui e a Vânia tinham uma clareza de um tipo distinto, sabiam que não poderiam ser dominantes enquanto a ordem dominante fosse essa. mas o Teutônio sempre aquele otimismo invejável que o Teutônio tinha. O Teutônio sempre pensava que podia ter um voo, o alcance da sua obra poderia ter um voo para além das restrições políticas que nós vivíamos. Como vocês sabem, o Teutônio na segunda parte da sua obra ele tenta a meu juízo sem êxito conciliar a Teoria Marxista da Dependência com a Teoria do Sistema Mundo. E considero, digo isso aqui porque fiz uma avaliação no seu lugar de homenagem a ele, disse a mesma coisa, considero que não é exitosa, considero a primeira parte da obra do Teutônio Santos, parte dessa Teoria Marxista da Dependência que o Matias Lúcio vai discutir aqui. E acho que esse esforço do Matias se escreve precisamente num tempo em que a teoria terá que ser nossa companheira. Às vezes é uma companheira indigesta porque a teoria tem suas exigências, precisa do estudo sistemático, ao longo, é acumulativo, tem que ser ao longo de muitos anos, não dar resultado imediato para depois da manhã, não atender às exigências do próximo congresso sindical, nem do próximo congresso partidário, nem do próximo congresso de qualquer organização social. A teoria tem suas exigências e depende não só do esforço também individual de uma geração. Esse trabalho se escreve numa geração comendo que várias pessoas que trabalham na teoria marxista da dependência têm curiosidade pela teoria marxista da dependência, estão se atualizando na teoria marxista na dependência. E para nós é uma satisfação ter o Matias aqui para ele apresentar o livro para todos vocês e alimentar uma discussão que corra no Brasil inteiro, que ganha cada vez mais força e que será cada vez mais necessário para enfrentar não só esse ultraliberalismo que domina a cena, mas para enfrentar os grandes dilemas do desenvolvimento capitalista dependente no Brasil e os dilemas da Revolução Brasileira. Porque finalmente essa teoria não é feita para embordar o currículo, ainda que possa fazê-lo como, digamos, um efeito colateral. Se isso interessa e o capítulo 4 do Matias nesse livro esboça nessa direção, é porque nós temos que pensar uma saída para a crise, uma saída revolucionária para a crise. vocês com a leitura poderão dizer em que medida o Matias estabelece esse debate e é exitoso nisso. Nós todos estamos interessados nessa conversa, nessa crítica, ele também está ansioso pela crítica, pelo debate sobre o livro com olhos no bairro que apenas começou e que vai ficar mais intenso a partir de agora e que a teoria, repito, terá que ser uma companhia permanente de todos nós. Qual teoria? a melhor tradição do pensamento crítico latino-americano. O pensamento crítico latino-americano que nós temos aqui que sempre foi muito culto em relação à teoria e ao marxismo europeu mas que desenvolveu a partir da nossa concepção uma reflexão própria, uma realidade própria, como dizia Fossé Martí, soluções próprias, pensamento próprio e é isso que ele fez. Ele está recuperando aqui que a senhora Matias que é muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui e a palavra é tudo. Obrigado. Muito bem. Então eu quero, eu sei que estou muito contente de estar aqui no Iela nesse debate ao lado do companheiro camarada do Middle Weeks que eu considero um dos maiores intelectuais brasileiros e latino-americanos na atualidade e para mim é sempre especial estar falando sobre a teoria marxista da dependência e mais ainda aqui nesse espaço que reconhecido seja o Iela que vem fazendo um esforço ao longo de vários anos como a biblioteca Pátria Grande que tem lançado o pensamento dos fundadores da BNB além de grandes clássicos do pensamento crítico latino-americano e acredito que a maioria tenha notícia disso mas eu quero reiterar aqui o Nielmo que desenvolveu a sua tese de doutorado em 1995 na UNAM que foi pioneira no resgate da teoria marxista da dependência vendo ela se diferenciando dos outros estudos sobre a dependência e colocando todo o aporte criador que a PMD trouxe para pensar a América Latina é uma das obras que eu utilizo também como referência no meu trabalho então nós estamos aqui pensando a PMD como uma arma da crítica como deve ser o pensamento e é nesse sentido que vai a nossa discussão e esse livro nós temos percorrido também o país em vários lugares colocando como um pensamento à disposição das diferentes organizações da classe trabalhadora brasileira do povo brasileiro ele é fruto de 10 anos de pesquisa e digo isso não por motivos de vaidade assim como esse esforço paciencioso coletivo que reúne pesquisadores de várias gerações aqui estão duas gerações diferentes mas que se irmanam e buscam se reforçar mutuamente nesse aprendizado nesse trabalho coletivo e eu quero dizer que esse livro que é dedicado a Vânia Bambira eu quero começar a minha exposição mencionando um pensamento dela a Vânia que disse o seguinte numa conferência chamada Socialismo Terceiro Mundo Internacionalismo e Nacionalismo não são opostos para ser internacionalista consequente é necessário pensar a questão nacional e para enfrentar a questão nacional que é a questão da formação econômica e social para enfrentá-la e encaminhá-la de maneira consequente é necessário ser internacionalista ou seja a dialética entre emancipação política e emancipação humana e sabendo que essa dialética ela ocorre em determinados contextos históricos pensando o capitalismo como um modo de produção que se organiza numa divisão internacional do trabalho e que portanto nós precisamos pensar o terreno que acontece a luta de classes e a PMB é o que eu vou procurar colocar com suas categorias de análise originais e como arma da crítica ela oferece aquela que nós podemos considerar a leitura mais rigorosa no âmbito da crítica da economia política sem o anuscado também de outras vertentes do pensamento crítico latino-americano e brasileiro mas para pensar o terreno em que acontece a luta de classes e os desafios as disjuntivas que se colocam para a emancipação humana do nosso país no nosso continente então como eu dizia esse livro é resultado de 10 anos de investigação procura sistematizar no mesmo volume com base em pesquisa de crítica da economia política e de história econômica algumas das principais categorias que fazem a apreensão dessas relações que se expressam particularmente em nossas formações sociais quer dizer o capitalismo é um modo de produção mundial mas que universaliza se particularizamos nós vamos tratar de algumas dessas especificidades só reforço que o nosso ponto de vista aqui de que a atualidade a vigência de toda a teoria em que ela se mede pela capacidade de trazer explicações científicas para questões e problemas reais como o Mildo estava colocando aqui no preâmbulo para fundamentar no presente a ação humana a práxis transformadora nosso objetivo é demonstrar a qualidade das formações da PMD nos aproximando do exame de questões que marcam a luz de classes na presente conjuntura histórica também bom então eu quero colocar que a gênese das relações de dependência ela se encontra na revolução industrial na formação do mercado mundial capitalista e a sua divisão internacional do trabalho que conferiram um novo fundamento ao poder mundial que foi um salto na história entre as primeiras décadas do século XIX até o advento da fase superior do capitalismo que é o imperialismo a América Latina e a periferia como um todo deram a sua contribuição contraditoriamente deram a sua contribuição para que esse salto fosse dado nas economias centrais com suprimentos abundantes de alimentos e matérias-primas baratas como café carne fertilizantes e outras mercadorias a América Latina participou influenciando três transformações decisivas para que as economias hoje dominantes viessem a ser o que são e para que as nossas transformações sociais também acabassem tendo a configuração que tem mas a primeira liberando força produtiva do trabalho no campo nas economias centrais de modo a permitir a especialização daquelas economias na produção de bens industriais segunda reduzindo o valor do capital variável com o barateamento de bens de consumo necessário que determina o valor da força de trabalho proporcionando portanto a elevação da mais-valia relativa terceira reduzindo o valor do capital constante contribuindo para contrarrestar o efeito declinante da taxa de lucro esses três expedientes contribuíram para a configuração de uma industrialização orgânica em seu caráter com a generalização da elevação da produtividade para o conjunto dos anunciadores da produção e a mudança do eixo da acumulação baseado na mais-valia absoluta para a mais-valia relativa que logo mais possibilitaria a configuração de limites nos quais se dá exploração capitalista nas economias dominantes embora obviamente não deixe de ser exploração nós estamos falando de relações regidas pela lei geral da acumulação capitalista e o antagonismo do capital trabalho mas enquanto isso o que acontecia no Brasil o que acontecia na América Latina nas nossas formações sociais aqui nos nossos países latino-americanos nós sabemos que se impunham sacrifícios redobrados em que a transição para o trabalho livre além de ter sido tardia não implicou naquele momento uma diversificação da estrutura da propriedade nem contou concomitantemente com o papel que nossas economias exerceram para o desenvolvimento das economias dominantes e a mudança do eixo da acumulação em seu seio isso está no marinho dialético da dependência mas eu quero trazer algumas informações adicionais aqui o Brasil do século XIX foi o Brasil da segunda escravidão em apenas 15 anos entre 1835 1850 entrou o equivalente a 20% do total de trabalhadores e seres humanos escravizados trazidos para cá no nosso território durante os 300 anos de escravidão e nesse mesmo momento a história em 1850 na Europa a classe trabalhadora conquistava além das 10 horas fruto da luta de classes mas também do desdobramento da lógica do capital que passava passava a logar a comodar certos limites a fome e vampirista do capital enquanto aqui no Brasil era otorgada a lei de terras para conservar a instituição do latifúndio e impedir que trabalhadores negros que o povo negro e trabalhadores migrantes proletarizados pudessem acessar os meios de produção ampliando com isso paulatinamente perdão ampliando com isso vastamente o exército do céu de reserva então com a introdução paulatinamente das relações de assalariamento as classes dominantes das economias exportadoras latino-americanas cujos lucros tinham sua realização determinada pelo mercado externo foram afiançando o que viria a ser o regime da superexploração em suma o que nas economias dominantes foi o deslocamento do eixo da acumulação da mais-valia baseada na mais-valia absoluta para a mais-valia relativa nas economias dependentes foi o afiançamento de uma modalidade de acumulação baseada na exploração mediante maior desgaste da energia vital do trabalhador então o desdobramento histórico dessa dialética seria a diferenciação interna da economia mundial capitalista entre formações econômicas sociais dominantes e formações dependentes relação que passou a ser marcada por transferências de valores expressando relações de intercâmbio desigual pela superexploração da força de trabalho pela cisão nas fases do segundo capital ou divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das grandes massas e no nosso livro nós apresentamos então evidências concretas para essas teses que foram anunciadas originalmente por Marinho dialética da dependência ensaio fundador da TMD mas também consideradas por Vané Guamirra também consideradas por Teutura dos Santos e todos eles com uma compreensão muito forte a respeito da materialização de tendências adicionais assumindo o caráter de leis tendenciais não é que sejam leis tendenciais que rompem com as leis gerais de funcionamento do capitalismo mas são tendências adicionais são relações que a base de repetição histórica engendram tendências estruturais que assumem o caráter de lei de maneira que a própria lei do valor que passa a vigorar a modificação capitalista passa a atuar também sobre tendências adicionais e configurando essas leis tendenciais específicas ao capitalismo dependente além das tendências mais gerais então o livro trata especialmente desse tema mas ele vai transitando entre diferentes níveis de análise de abstração pensando a negatividade dessas relações pensando a historicidade pensando o capitalismo como totalidade integrada porém diferenciada apresentando indicadores econômicos sociais para análise concreta de situação concreta e pensando especialmente também o livro já referiu aqui no capítulo 4 que se chama dependência revolução e transição nós estamos pensando a TMD também como uma expressão da teoria da transição e ela faz aportes específicos e originais para a teoria da transição na América Latina com todas essas questões portanto mas eu convido vocês a acompanharem aqui o raciocínio para a gente tentar nesses 50 minutos que nos foram colocados alguns deles já adentrados tentar sintetizar os 4 capítulos do nosso livro que trazem essa discussão e depois a gente pode entrar em menúcia em certos temas os intermédios conforme os interesses de vocês então Marx no capital Marx demonstrou que sob a lei do valor a todo momento acontece a transferência de valor e que essas migrações dos capitais atendem a lógica de eles se alogarem naquelas atividades e localidades onde se obtenham taxas de lucro mais elevadas esse movimento de competição intercapitalista ele é dado pela existência de diferentes composições orgânicas do capital e pela dialética valor preço de produção preço de mercado sendo determinado pela existência de uma taxa geral de lucro ou taxa média e o objetivo de alcançar um lucro extraordinário na relação produção apropriação de limpeja Marx também demonstrou teoricamente que os capitais e economias que produzem com condições vantajosas em relação ao preço de produção que é o custo de produção mais o lucro médio alcançam lucros superiores à taxa média pois se apropriam de valor produzido por outras economias que produzem em condições menos vantajosas e por isso transferem quer dizer perdem valor perdem riqueza para os primeiros ainda conforme Marx essas transferências de valor consistem de uma tendência que é contrabalançada por uma contratendência chamada de nivelamento da taxa de lucro que repõe a concorrência em novo patamar e assim o faz sucessivamente na espiral da relação capitalista qual foi a descoberta da TMD nessa seara do debate a descoberta da TMD foi que nas formações sociais dependentes além das tendências mais gerais do capitalismo como eu dizia as relações entre economias imperialistas e economias dependentes são dadas por transferências de valor de tipo específico que não são contrarrestadas da mesma maneira como as transferências de valor em geral põe em marcha tendências contra tendências adicionais no livro nós identificamos quatro formas dessas transferências de valor duas delas já tinham sido estudadas pelos fundadores da TMD a primeira foi a deterioração dos termos de intercâmbio que estava no debate da CEPAL e que eles vão se apropriar criticamente a CEPAL apontou o problema embora patinando na sua explicação os preços dos produtos primários apresentam uma tendência secular à queda em relação aos preços dos produtos industriais e as economias dependentes que se especializam em bens agrícolas e minerais são compelidas a aumentar o esforço exportador para seguir comprando a mesma quantidade daqueles bens que elas vão produzir internamente pois bem no Brasil nós temos essa realidade concretamente se manifestando com a presença ainda da lei Kandir que foi criada por FHC isentando agronegócio as grandes mineradoras de maneira escandalosa do imposto de exportação para aumentar suas receitas sob um discurso de equilibrar a balança comercial e o balanço de pagamentos mas enquanto jogam nas costas do trabalhador da classe trabalhadora uma carga tributal desigual e regressiva e a lei de conseguir mesmo a alta conjuntural das matérias-primas que é uma questão que a gente tem que fazer no balanço crítico também no período do desenvolvimento mas voltando voltando ao nosso raciocínio que a PMD demonstrou foi que a deterioração dos termos de intercâmbio não é meramente um fenômeno de preços sua causa reside na especialização hierárquica nas pautas da produção mundial produção de mercadorias sob níveis desiguais de produtividade e o controle monopolista de determinadas tecnologias e conhecimentos pelas economias imperialistas provocando perdas no comércio internacional outra forma estudada pelos fundadores da PMD foram as remessas de royalties lucros e dividendos um autor como Orlando Caputo mostrou que a soma das entradas de investimento estrangeiro e os lucros reinvestidos das multinacionais são significativamente superiores perdão significativamente inferiores às remessas enviadas para suas matrizes o que isso significa? isso significa que as remessas das multinacionais consistem de uma enorme massa de mais-valia extraída dos trabalhadores em nossas economias e que é enviada para as economias dominantes em mais uma modalidade de transferência de valor no livro nós trazemos séries históricas estudadas por esses autores que já vêm estudadas na PMD nos anos 1960 e 70 pensando nos dias atuais nós percebemos essa relação do fato de sermos uma economia que envia anualmente bilhões de dólares para o exterior em remessas de lucros industriais e financeiros das multinacionais e que paga royalties cada vez que se vai utilizar um tomógrafo em um hospital onde existirem hospitais e onde a população puder acessar esses hospitais ou por outras tecnologias vitais na sociedade contemporânea uma economia que não possui uma indústria própria de ser incondutores para fabricar os aparelhos tecnológicos que vocês estão utilizando apesar de possuir uma comunidade científica qualificada e os maiores bancos de momento do mundo que é o BNDES cujos recursos são oriundos do fundo público mas que não estão a serviço das necessidades da maioria da população mas do grande capital interno e transnacional uma outra modalidade de transferência de valor é o serviço da dívida que está presente desde as indemnizações impostas para o reconhecimento das independências podemos pensar o gasto da Inglaterra para o Brasil da França para com o IoT e a partir de séries históricas da dívida externa latino-americana nós demonstramos no livro como desde meados do século XIX os contratos de refinanciamento de dívida eles vão assumir ultrapassar as outras finalidades como obras públicas etc quer dizer nós estamos falando de um mecanismo que se retroalimenta uma poderosa forma de transferência de valores sobre lucros financeiros e fictícios na modalidade de pagamentos de juros e amortizações da dívida e as economias dependentes contraem relações de subordinação em relação àquelas que possuem moedas fortes e que controlam e dominam tanto a função dinheiro mundial como a função capital-dinheiro na economia mundial o século XX a partir de aqui tem um elemento que também trazemos no livro que a partir de meados da década de 70 a dívida assumiu a dianteira no lugar da deterioração dos termos de intercâmbio como principal modalidade de transferência de valor e nos últimos 15 anos estamos pensando em ter uma conjuntura mais recente 15, 20 anos vemos agora também uma mudança de perfil maiormente dívida externa para dívida interna mas isso não deixa de ser transferência de valor o que os economistas têm chamado de passivo externo em reais depois a gente pode conversar sobre isso passivo externo em reais que é agravado com a elevadíssima taxa real de juros interna da economia brasileira uma das maiores no mundo e a transferência de valor é a categoria para analisarmos a partir da TND que campanhas como a auditoria cidadã da dívida vem denunciando e colocando no debate e que exige mostrar seus contratos ilegítimos realizar uma profunda reforma do sistema bancário e financeiro sob controle social enfrentando radicalmente o capital fictício do capital financeiro finalmente as transferências de valor elas também acontecem mediante a apropriação de renda diferencial que era um tema que não ocupava com o mesmo espaço a discussão inicial da TND mas não por falta de preocupação com isso mas porque o debate começou por outros temas e da qual a América Latina é um enorme reservatório com seus recursos naturais abundantes quer dizer como portadora de renda diferencial devido a alta fertilidade natural da terra estamos falando de terra em sentido amplo estamos pensando terras agricultadas mananciais d'água recursos minerais e as formações sociais latino-americanas são portadoras de renda diferencial mas essa renda diferencial é uma parte considerável não flui não flui para atender as necessidades da população sendo apropriada sob as relações imperialistas e na presente conjunto um caso notório que a gente pode mencionar o do pré-sal com a entrega cada vez fatias maiores do pré-sal para as transnacionais a respeito de a Petrobras controlar a tecnologia para a exploração de águas profundas e com isso gerar renda diferencial pois aquela que é obtida mediante a aplicação de meios de produção potenciando a extração da fertilidade nacional e recurso nesse caso petróleo desse modo a aprovação de renda diferencial por capitais de economias imperialistas sobre os recursos naturais das economias dependentes expressam relações de intercâmbio desigual inclusive no próprio terreno que as nossas economias possuem maior riqueza em seus diferenciais de fertilidade natural da terra com nossas riquezas naturais então diante da existência dessas transferências de valor na economia mundial resultam duas implicações fundamentais primeiro que a classe dominante em todo lugar é aquela que controla os meios de produção exerce a dominação de classes do sistema vigente ela assume nas economias dependentes a forma de classe dominante e dominada como falava a Vânia Bambira ou burguesia dependente que diante de sua desvantagem na competição intercapitalista e na luta política concreta no contexto mundial baixa a cabeça para o imperialismo e pisa redobrado nos debaixo ou seja na classe trabalhadora pois para questionar as relações imperialistas ela teria que questionar o próprio capitalismo essa é uma tese que já estava na época da BOLOC e que a TMD vai estar muito presente em ambos seus fundadores e que é muito fundamental nós considerarmos também para fazer análise do Brasil contemporâneo então a burguesia dependente procura compensar sua desvantagem na competição intercapitalista apertando o tornequete sobre os trabalhadores do povo colocando em marcha o regime da superexploração e acentuando o divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das classes no recém-exposto resulta uma segunda implicação qual é ela? que a classe trabalhadora que é explorada em todo lugar sobre as relações de produção capitalistas ela é ainda mais expropriada ainda mais explorada na realidade do capitalismo dependente onde reina a superexploração isso não é o mesmo que dizer que os trabalhadores das economias centrais exploram os trabalhadores das economias dependentes como colocou erroneamente Magal Arguir em um debate sobre a questão do intercâmbio desigual nos anos 1970 significa isso sim que o internacionalismo proletário não prescinde de pensar enfrentar as particularidades da questão nacional que é a questão das distintas formações econômicas e sociais que assumem relevância central na nossa era e que a questão nacional não poderá ser compreendida de maneira adequada nem resolvida de maneira consequente sem ter como horizonte a emancipação humana em relação à sociedade da mercadoria então como eu dizia para ser nacionalista consequente é preciso ser internacionalista bem, de todas as categorias que nós tratamos no livro a de superexploração é a mais repleta de determinações e é uma que vem mais suscitando interesse no debate brasileiro menos recentes acho que não é por casualidade em palavras simples que a gente pode utilizar para trabalhar também nas periferias no chame de fábrica com a formação política mas numa linguagem simples a gente pode dizer que a superexploração se explica por duas assertivas onde se vive menos é onde se trabalha mais e se vive menos porque se trabalha mais é claro que isso tem que ser depois desdobrado pensando o desemprego estrutural toda a questão que está colocada mas são massas de trabalhadores que sequer a possibilidade de serem explorados encontram quer dizer se coloca uma penúria ainda maior com a saborização do exército industrial de reserva mas a categoria exploração e a superexploração não deixa de estar presente como nós vamos ver ela não reside somente nas relações de produção mas a categoria da superexploração ela está imbricada pensando também nas relações de distribuição e apropriação o ciclo reprodutivo do capital na economia dependente de maneira que a categoria da superexploração é chave para pensar inclusive no contexto de desemprego estrutural alguns indicadores para a gente pensar essa realidade segundo dados da OIT dos países dependentes desde o início da sua regulamentação a duração semanal média da jornada de trabalho historicamente tem estado em torno de 48 horas ou acima desse patamar podemos chegar a 55 horas em certas atividades em países latino-americanos nunca tendo se estabilizado em torno das 40 horas em nosso continente como aconteceu nas economias centrais por volta da metade do século XX e que é o patamar que esse organismo internacional que é a OIT e não por casualidade criado no ano de 1917 no final da primeira guerra depois vai ser incorporada com a camuça das sociedades das nações e depois estruturamente nas Nações Unidas vai criar o mesmo período que está acontecendo na Revolução de 1917 isso não é por casualidade aquela questão toda mas a OIT ela vai preconizar um patamar considerado como digno digamos para a duração da jornada isso vai expressar também conquistas históricas que vão acontecer nos países centrais mas que a gente vai ter um contraste aqui então essa é uma questão importante no Brasil 25% da força de trabalho nas regiões metropolitanas conta atualmente jornadas iguais ou superiores a 49 horas no comércio metade tem jornada acima de 49 horas semanais e com a contra-reforma trabalhista a burguesia brasileira quer legalizar que se chegue até 60 horas quando assim pudesse se for então aí no segundo dados da OIT nos nossos países o número de pessoas que seguem trabalhando por decisão não voluntária após idade para se aposentar ou porque não conseguem sobreviver com as pensões ou proventos e continuam trabalhando por necessidade é de 48% para a força de trabalho masculina e de 28% para a força de trabalho feminina nos países dependentes ao passo que é de respectivamente 19% 12% nas economias centrais isso não é como dizem os telejornais agora vamos as pessoas estão mais longevas vão trabalhar vão ver novas atividades a população brasileira nós não somos idiotas como a mídia ou o hipogonista que a ideologia dominante quer fazer parecer aqui é por necessidade que se prolonga a jornada de trabalho total e esse é um indicador de superexploração pensando a jornada de trabalho total no mesmo momento que está na Berlinda uma nova contra-reforma da Previdência e a gente sabe por qual razão se coloca isso também pensando como uma resposta à crise capitalista e novos nichos com a capitalização da Previdência com uma precarização ainda mais acentuada pois bem como explicar esses contrastes que se mantêm entre as economias centrais e as economias dependentes ainda que a crise capitalista esteja golpeando as condições de vida e trabalho também nas economias centrais essa é uma questão que nós precisamos responder e até que ele com a categoria da superexploração ela traz uma das explicações mais rigorosas para a crítica dessa realidade e que a força de trabalho na superexploração além de estar submetida à exploração capitalista em suas determinações mais gerais ela também é submetida a determinações específicas provocando o desgaste prematuro da força de trabalho e ou a reposição do seu desgaste de tal maneira que a energia vital do trabalhador ou da trabalhadora não é restaurada em condições normais ocorrendo o rebaixamento do seu valor a violação do valor da força de trabalho e o capital como nós sabemos é morte e aqui essa face se revela ainda mais nua e cruamente então essa questão apresenta-se historicamente de maneira diferenciada do capitalismo mundial um pouco a falar o motivo de nós encontrarmos jornadas mais loucas e mais intensas e níveis salariais mais baixos em nossas economias reside primeiro na exacerbação do exército industrial de reserva mais gente tendo que competir por um emprego em nossas sociedades onde a concentração da estrutura da propriedade urbana e rural e da riqueza em geral é ainda maior segundo no fato de nas economias dependentes os trabalhadores não cumprirem o mesmo papel na realização do capital quer dizer enquanto consumidores na segunda fase da circulação da realização como nas economias centrais pelos tipos de bens que se produzem aqui pelos tipos de bens que se produzem aqui de modo dominante e pelas formas como o capital se valoriza levando ao incentivo onde os patrões e o Estado comportem menos concessões da classe trabalhadora agora recentemente a gente viu a alta do preço do pão o Brasil importa a tribo sendo um país continental e sendo uma potência agrícola como os ufanistas gostam de colocar mas importa a tribo que vai ao ter uma alta do dólar vai encarecer o preço do pão encarecendo consequentemente um bem de consumo essencial e encarecendo a condição de vida da classe trabalhadora ao passo que se orgulha de ser o maior ou o segundo produtor maior de soja do mundo mas isso tem uma explicação e a PMD traz uma explicação cabal para essa questão e esse divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das massas e como isso também determina o regime de superexploração tanto nas relações de produção como também de distribuição terceiro dizíamos o fato de na lógica reprodutiva do capital sobre essa realidade a burguesia devemente procurar compensar as transferências de valor que se encontra subordinada apertando o torniquete sobre os trabalhadores ou seja deslocando o fundo de consumo da classe trabalhadora para o fundo de acumulação do capital e exigindo de trabalho excedente de tal maneira a violação do fundo de vida então a TMD mostra com isso que não bastam tão somente os conceitos de mais-valia absoluta e mais-valia relativa que são decisivos mas se faziam necessário categorias adicionais para explicar a realidade para explicar o terreno que acontece a luta de classes no Brasil e na América Latina o conceito de superexploração comparece precisamente nesse terreno então se requerir uma categoria nova não desfingulada as anteriores cujos fundamentos encontram-se em Marx mas que receberia estatuto teórico a partir da TMD no estudo da dialética imperialismo e dependência bom é de conhecimento aqui a questão das formas da superexploração depois a gente pode tratar no debate mas eu vou só referir muito brevemente caso alguém não tenha contato com essa discussão mas o pagamento da força de trabalho abaixo do seu valor o prolongamento da jornada de trabalho além dos limites normais que não é tão somente a presença de horas restas mas é seu uso sistemático estrutural é a questão também do prolongamento da jornada de trabalho total como já referi na questão aqui pensando reduzir a nossa condição de existência ao tempo para produzir valorizar o capital que vai se refletir na questão que foi colocada e assim por diante e também o aumento da intensidade do trabalho o Brasil é recordista mundial em acidentes de trabalho na quarta posição agora recentemente nós sabemos na sexta-feira passada temer publicou um decreto que chancela a terceirização irrestrita que vai ampliar ainda mais a Petrobras já tem metade por exemplo da sua força de trabalho terceirizada como o Ricardo Luiz mencionou na matéria na entrevista agora para a Carta Capital isso também reforça a ocorrência de acidentes de trabalho que vai ser um indicador também da questão da sub-exploração considerando o ritmo de trabalho mas também outras questões que vão se colocar isso é algo que devemos preocupar e a TND mostra-se como arma da crítica para responder a estas questões muito bem quando a gente fala das formas da sub-exploração é preciso entender uma questão que as formas aqui não são as formas aparentes não são a superfície dos fenômenos a gente sabe de toda a contribuição do método de Marx de desvelar a aparência e fazer a preensão da essência mas como nós estamos falando das formas da sub-exploração nós estamos falando já do concreto de pensamento do concreto pensado se na teoria hegemônica o salário real é aquele que se diferencia do salário nominal então nós estamos pensando o salário poder de compra em relação ao índice geral de preços na PMT o salário real é o que poderia ser misturado aproximadamente através do salário de ESG é o salário considerando o poder de compra em relação à inflação do período considerando o elemento histórico moral do valor da força de trabalho ou seja novas necessidades que vão surgindo na sociedade vigente e que portanto devem comparecer na cesta de consumo da classe trabalhadora para uma família poder se reproduzir em condições normais que são as condições sociais dadas e além disso o desgaste da força de trabalho a reposição ou não desse desgaste é uma outra determinante que tem que comparecer para pensar o salário real então eu mencionava aqui que o indicador aproximado do valor da força de trabalho no Brasil o salário mínimo necessário no diésimo enquanto ele deveria estar já passou de 13,7 centros agora está 13 mas o salário mínimo corrente praticado de nível 954 reais então um quarto do seu valor a preços correntes qual família consegue pagar aluguel, transporte vestuário, alimentação acesso à informação e aos bens culturais com esse nível salarial então a duração da jornada também não é apenas a jornada de trabalho diário ou semanal mas na qual já pode haver um sobre-desgaste mas abrange a jornada de trabalho total durante o tempo de vida do trabalhador que já foi colocado e aqui eu quero referir uma questão já que estamos em tempo de ultraliberalismo também e de neofascismo o que o Nildo colocava aqui como essa questão vai comparecer vamos pensar um discurso da burguesia a CNI quando vai ter o seu argumento em defesa da contra-reforma trabalhista pretensialmente para elevar a produtividade a burguesia dependente não está interessada em elevar a produtividade e não está interessada por uma simples razão porque ela aceita o papel subordinado do Brasil na divisão internacional do trabalho ela não tem projeto de país não tem projeto de ciência e tecnologia e muitas vezes quando ela está falando em produtividade na verdade é intensidade é aumento do ritmo do trabalho aumento do esforço físico do trabalhador que aliás nas estatísticas oficiais ou mesmo nos dados das empresas muitas vezes é difícil de desglosar mas que a partir das mediações categoriais que a TMD nos oferece entre elas a categoria da superexploração no livro eu trago indicadores também para ver isso nós conseguimos desglosar e ver como vai se dar a questão da intensidade enfim depois podemos conversar a respeito mas posso citar um dado aqui na GM de São José dos Campos se produzia 77 carros hora em 97 e se passou a produzir 74 carros fora em 2005 com 2 mil trabalhadores a menos antes tinha 12 mil depois passou a 10 mil sendo que foi apurado que cerca de 30% da força de trabalho contratada pela GM Brasil chegou a apresentar no mesmo período doenças laborais então vejam vinculando essas mediações a gente consegue entrever um adoecimento físico e psíquico provocado por um sobre-desgaste mediante incremento da intensidade mas o patronato vai falar que a elevação da produtividade vai falar os que geram emprego os que produzem a modernização do país mas nós temos uma arma da crítica para colocar isso se a TMB nos oferece essa ferramenta fundamental muito bem finalmente cabe referir também que as relações de dependência provocam uma cisão nas fases do ciclo capital que pode ser também entendida como eu dizia um divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das massas quer dizer um acirramento da contradição entre produção e circulação e entre produção e consumo que marca o modo de produção capitalista mas aqui de maneira exacerbada engendrando tendências adicionais então nós tivemos uma primeira cisão que se verificou historicamente nós tratamos disso no livro na integração da América Latina ao mercado mundial a Lili falava disso em dialética a cisão entre mercado externo e mercado interno quando acontece o processo de industrialização independente nós vamos ter uma outra cisão repondo essa contradição e complexificando que vai ser a cisão entre esfera alta e esfera baixa da produção e consumo o Brasil passa a produzir automóveis vai se tornar um dos maiores produtores mundiais de carro ao mesmo tempo que desativa a área ferroviária um crime colocado e ao mesmo tempo que não se atende a necessidades básicas também da população o automóvel nós sabemos é um bem cuja origem provém da mais-valia não acumulada que não provém da massa salarial isso não vai ser chamado de bem salário mesmo que o trabalhador possa acessar um automóvel mediante crédito ou mediante economias que reúna não é um bem que vai ser um bem que vai influir na determinação do valor da força de trabalho isso tem consequências sobre o ciclo reprodutivo e sobre o próprio padrão de transporte inclusive não foi por menos que os jovens que foram às ruas das metrópoles se manifestarem contra a precariedade do transporte tinham cartazes que diziam o país rico é onde o rico anda de transporte coletivo é claro que o rico no país rico também vai construir automóvel mas ele tem a opção do transporte coletivo e o termo metrôs ou três de alto desempenho não foram desativados no Japão na Alemanha e nos Estados Unidos ao passo de esses 100 países que são o signo da civilização do automóvel e sede das grandes fabricantes ao passo que aqui a burguesia dependente o Estado dependente atendendo a essa lógica cumpriu isso e isso tem impacto também sobre a vida da classe trabalhadora com o aumento do tempo do deslocamento de casa-trabalho sobre a qualidade de vida e uma série de outras coisas e para pensar também alternativas de produção e de organização da vida na nossa sociedade nós temos uma terceira cisão agora que repõe e se adiciona às outras nós temos a discussão toda dos economistas marxistas dos teóricos físicos sobre como caracterizar a presente fase do capitalismo e a subfase do imperialismo um autor como Chenet por exemplo vai falar na mundialização do capital como uma subfase do imperialismo que vai se colocar tem vários autores que vem discutindo a questão do capital fictício pois bem eu entendo que nós temos uma terceira cisão uma terceira contradição que vai se colocar assumindo o caráter disruptivo que é a cisão entre de um lado a função dinheiro mundial e a função capital dinheiro e a apropriação de lucros fictícios quando essa forma de valorização do capital passa a ter um papel crescente na atual quadra histórica se não vejamos também nessa modalidade a nossa economia dependente por não deter uma moeda da forte e ela é subordinada tanto na função dinheiro mundial como na função capital dinheiro ela não determina os fluxos internacionais de capitais também aqui nós nos encontramos em posição dependente subordinada como isso coloca e a financiarização tem acontecido em todo o espectro da economia mundial mas ela também assim como outras tendências vai acontecer de maneira diferenciada nas economias dependentes é o que a gente pode ver pegamos lá o gráfico de pizza do orçamento geral da união que a auditoria cidadã vem se trazendo e vemos o quanto disso vai para a juros e a amortização da dívida que é uma exploração do fundo público arrecadada através dos impostos soletários da classe trabalhadora recomendo aqui o estudo do Sérgio Goberti e do Rodrigo Oralino do IPEA textos de discussão do IPEA que mostram uma metodologia vigorosa todo o caráter da história da carga tributária regressiva do nosso país o crime que é ainda a existência da figura da dedução de juros sobre capital próprio criado em 95 e outros expedientes que foram sendo criados então essa é uma questão importante mas é essa terceira decisão que vai se colocar e que se mescla com as demais depois a gente pode conversar mais a respeito então falar em ciclo em cisão de reprodução do capital não é pressupor que não aconteça acumulação de capital nem que inexista produção para o mercado interno é assim demonstrar que as relações de produção distribuição e consumo dos países dependentes estão sempre subordinadas às relações que vimos com as transferências de valor com a superexploração favorecendo a produção para o mercado externo indeterminando as necessidades da população ou favorecendo a produção para bens de consumo da esfera alta no mercado interno de bens puntuários bens de luxo ou favorecendo ainda a apropriação do fundo público dos tributos arrecadados da classe trabalhadora canalizando-os para remunerar os possuidores de títulos e outros papéis do mercado financeiro e de capitais que enriquecem e acumulam cada vez mais grandes fortunas à base do capital fictício que é uma tendência mundial do capitalismo mas que em nossas formações sociais provoca efeitos ainda mais disruptivos como o sobreendividamento das famílias efeito e causa da violação do seu fundo de consumo e do seu fundo de vida então a TND oferece elementos teóricos para totalizar a análise dessas relações então a seguir nós vamos apresentar alguns breves dados que expressam também o recém-exposto fazendo esse diálogo esse trânsito aí do abstrato concreto e assim por diante então em pleno século XXI um terço da população mundial vive em favelas relatório da ONU sobre assentamentos urbanos desse contingente 80% são habitantes de países como o Brasil nosso país figura como oitava economia do mundo oscila nesse rol aí em mensuração quantitativa de riqueza PIB mas tem um dado escandaloso de estar entre a cento e oitagésima posições no índice de desenvolvimento humano da ONU vivemos num país que oscila entre o quarto mercado e o sexto produtor mundial de automóveis mas que não provê transporte coletivo em condições dignas para a classe trabalhadora para a grande massa do povo que encara diariamente transportes precários e caros indo e voltando os locais de trabalho e estudo o tempo de deslocamento casa-trabalho pode chegar a representar 12% do tempo de toda uma vida laboral de um trabalhador ou trabalhadora enquanto na Europa existem 2.800 quilômetros de redes de metrô nos Estados Unidos e Canadá existem 1.500 na América Latina que abrange mais de 20 países existem apenas 500 quilômetros não foi por acaso eu mencionava a questão das manifestações dos jovens essa questão mas enfim nós somos um país de dimensões continentais com terras abundantes e férteis mas onde segundo os últimos centros agropecuários do IBGE se reduziu a superfície plantada de alimentos como feijão como mandioca como hortaliças isso em que pese a brava resistência dos companheiros do MST que produzem comida saudável de grande parte se produz no país a agricultura camponesa ao passo se expandiu violentamente a fronteira agrícola para a produção de mercadorias em regime de monocultivo para vir no mercado mundial como soja e cana de açúcar provocando incrementos na concentração da propriedade fundiária da destruição ecológica dos desportos de territórios indígenas e dos assassinatos no campo somos uma formação social onde a mulher trabalhadora apesar de ser a fonte de salário principal em 40% dos lares do país segundo a PNAD do IBGE sem falar no trabalho doméstico não remunerado fundamental para a reprodução da força de trabalho do sistema como um todo recebe em média um terço a menos que o salário dos homens de acordo com a PNAD do IBGE as mulheres negras menos ainda acentuando duplamente em seu caso sob a égide do patriarcado e do racismo estrutural as relações de superexploração que afeta o conjunto da classe trabalhadora nas nossas economias e a falta de creches e esposas em condições dignas para todos não é um fato adesco às coisas que nós estamos discutindo enfim a dependência se materializa como um divórcio da estrutura produtiva e as necessidades das massas exacerbando as relações de alienação que já haviam sido aterrissas por Marx nos manuscritos econômicos e filosóficos já estou me caminhando para a conclusão e aí vamos entrar com a questão da política então tudo isso exige pensar a necessária e urgente transformação estrutural na nossa sociedade pensando na esfera da luta política as relações de dependência elas possuem uma tripla dimensão elas consistem de uma exploração redobrada consistem de soberanias frágeis dando o ponto de vista da soberania nacional mas também da soberania popular ou da capacidade decisória da classe trabalhadora do sujeito que cria riqueza que sustenta a sociedade mas que é expropriado do poder decisório mas que um dia há de mudar isso quando nós vamos superar esse vil e odioso sistema que nos aprisiona e consiste também de democracias restringidas tem toda a discussão do Marinho sobre o caráter do Estado na América Latina por exemplo e a partir das formulações da PMD logrou-se decisivamente com maior rigor a compreensão de que desenvolvimento e subdesenvolvimento não são processos desvinculados nem continuam separados pelo tempo ou superados meramente por políticas econômicas que a industrialização em si sem a ruptura com as estruturas socioeconômicas dominantes não é capaz de levar à superação das enormes mazelas em nossas formações sociais mas produz formas renovadas de reverendência que podem mudar de forma e de grau mas que será superada somente com a construção de outro modelo produtivo e com as transformações conduzindo à superação das próprias relações capitalistas com a construção do socialismo que a condição econômica e social na América Latina não se deve à falta de capitalismo sendo na verdade uma maneira particular uma maneira em que o capitalismo se reproduz o capitalismo dependente que não é outro modo de produção mas é a expressão concreta do capitalismo na nossa região que não há burguesias internas com vocação antiimperialista mas um desenvolvimento associado e integrado ao imperialismo em que as classes dominantes locais procuram compensar sua desvantagem na competição intercapitalista super explorando os trabalhadores que o imperialismo não é um fenômeno externo mas apresenta também uma face interna ficando raiz em nossas sociedades que o sujeito revolucionário da transformação social não é à frente pelo desenvolvimento do capitalismo nacional entre aspas uma impossibilidade de história mas à frente de classe a ser integrada pela classe trabalhadora do campesinato e setores da pequena burguesia que a crítica da política econômica deve avançar para o terreno da crítica da economia política quero dizer pensar a unidade contraditória entre o econômico e o político e formular uma praxis tendo como horizonte ir além da sociedade da mercadoria em suma que nem o funcionamento da lei do valor nem a configuração histórica das formações econômicas sociais se dão uniformemente mas sobre o desenvolvimento desigual não sendo um dualismo estrutural nem tampouco um todo indiferenciado mas um complexo de complexos que é preciso conhecer com devido rigor para atuar sobre sua realidade e poder transformá-la então essas são algumas formulações que a TMD nos deixa como arma da crítica que ao longo do livro nós procuramos trazer essa síntese e ao mesmo tempo também trazer contribuições para o estudo concreto análise concreta de situação concreta que eu convido vocês a fazerem a leitura ao debate estamos aqui nesse labor coletivo e eu quero finalizar com uma frase do Tchê que diz que se o presente é de luta o futuro nos pertence muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado e parabéns pelo trabalho magnífico que o Iela realiza desde sempre Bom, Matias na verdade enquanto tu tava falando eu tava pensando até por enfim mas também porque tu me conheça um pouco né que as pessoas me conheçam eu trabalho em Iela e sou formato em economia aqui na UBS comecei o curso na época em 2009 e hoje faço resultado em serviço social aqui na UBS e aí desde 2009 então tenho contato com a turma que se independência então de certa forma eu acompanhei esse digamos esse crescimento do alcance dela no Brasil né então queria que tu comentasse um pouco porque o que a gente percebe é que durante muito tempo a nossa preocupação era em divulgar essa teoria que era desconhecida e que o Fernando Prado já naquele texto dele sobre a história do nome do debate já deixou claro também enfim de como que foi esse ocultamento e detrupação da turma de desinterferência aqui no Brasil mas eu acho que agora e a conjuntura está mostrando muito isso a gente tem que avançar então o simples resgate já não é suficiente né pra entender a nossa conjuntura então queria que talvez tu pudesse quem sabe enfim falar alguns pontos que tu acha que são pontos centrais hoje na tua opinião pro avanço no debate sobre o capitalismo independente na América Latina e que precisam de um esforço talvez de uma nova geração que eu vejo que tem surgido já com esse alcance maior da trilha de sua independência uma nova geração de pensadores pontos que devem ser aprofundados duas questões bem rápidas Matias primeiro o último capítulo você indica que a TND também é pensar a transição e você fez referência ao Estado não somos dos dos da TND mas eu gostaria se possível que você desenvolvesse um pouco mais como pensar o Estado então já que a TND se coloca a possibilidade de pensar a transição e como se toca o Estado capitalismo independente em relação ao debate categorial eu acho que isso que é importante eu acho que é a que está a pegada do marxismo e do renascimento do marxismo para pensar não só a América Latina mas como pensa o mundo você fala de pensar categorias adicionais claro que nós não vamos para a obra do Marx e buscar necessariamente um dicionário para se aplicar na realidade mas é a pergunta alguns e é uma breve observação alguns exemplos que você colocou aqui nós utilizamos muito seja a psicologia do trabalho é o universo de fragmentação que é a compreensão da classe trabalhadora pela ciência e parece que trabalha muito o universo do processo de trabalho simples dos fenômenos e em alguns momentos a denúncia fica mais forte na explicação do que o entendimento por exemplo da transferência de valor então tem tem um apego por exemplo claro nós identificamos que no Brasil adorace mais mata mais mas parece que esse apego aparece como uma panaceia para explicar a sua exploração eu acho que não é o forte da TNT eu acho que não é o forte questionamento porque senão fica um pouco empirista e denuncista e daí acaba sendo por exemplo no serviço social há uma entrada muito grande da TNT e da Automarine mas é como a panaceia tudo deu sobre a exploração da força trabalhadora sem os outros mecanismos que inicia a apresentação para explicar o que significa a proposta da TNT e todo o universo categorial que ela nos proporcionou para entender a nossa identidade meu nome é Pietro fiz graduação aqui na UFSC também agora sou doutorando do Instituto de Economia da Unicamp você vê que as pessoas tem e servidor da Secretaria de Trabalho do Estado Matias é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez de ela incentivando pensamento crítico em Florianópolis pensamento crítico na periferia do sistema capitalista e também do sistema dominação brasileira mostrando que a crítica se faz de maneira funtudente radical principalmente na periferia do Brasil nos países periféricos eu tenho várias questões para falar com vocês nem sei por onde começar mas eu queria retomar um aspecto que o Nildo ressaltou no início sobre a necessidade de precisar as categorias a partir da nossa realidade concreta eu acho que essa é uma motivação do seu livro eu não terminei de entender mas conhecendo os seus outros trabalhos também é uma motivação que eu tenho nas minhas reflexões na minha militância nesse sentido eu queria se você pudesse falar um pouquinho mais da sua análise da experiência maior desenvolvimentista do governo do PT eu digo isso acho que é importante a gente precisar as categorias não por uma necessidade escolástica por uma curiosidade não toda a ciência é justamente em explicar algo concreto essa motivação e na trilha do marxista de dependência precisamos precisar operacionalizar o conselho a categoria de supraexploração para um período específico é quase trivial falar que tinha supraexploração no governo é trivial falar a questão é dentro do nosso ponto de vista da mecanismos de supraexploração a questão é quais são os mecanismos de supraexploração e como que ela se mantém e a respeito do salário nominal e real e porque isso é uma curiosidade acadêmica científica pode ser para engordar o conviculatice mas não é esse o motivo porque infelizmente a história tente a se repetir logo mais esse cenário que se abuta aí no segundo turno do dica infelizmente vai as tendências do novo desenvolvimentismo elas vão esturgir agora como que ela vai se repetir essa história cabe a nós decidir e é por isso importante a precisão dos argumentos não sei se eu me visto claro aqui mas eu queria mostrar isso se a supraexploração permanece no novo desenvolvimentismo a despeito do aumento do salário real nós vamos entender como que isso coloca justamente para a gente poder atacar com a crítica bom não sei se eu estou me estendendo muito eu só queria nessa questão que eu coloco para você Matias porque o carmeiras reflexões é nos meus estudos durante o governo Lula até o governo Dilma aumentou a taxa de exploração a respeito do consumo dos trabalhadores do consumo individual e essa é uma importante distinção que você faz acho que a gente tem que colocar o consumo individual do trabalhador do consumo coletivo que passa pelo Estado então apesar do aumento da taxa de exploração aumentou o consumo individual dos trabalhadores principalmente por causa do padrão de produção do capital com acesso de mercadorias importadas pode aumentar diminuir o preço dela o trabalhador tem celular barato mas os bens de consumo coletivo ele não tem acesso então acho que é importante a gente fazer essa distinção justamente para a gente avançar na crítica dessa experiência novo desenvolvimentista que pode se repetir ou não para finalizar nesse mesmo sentido de precisar as categorias que eu acho que é importante uma categoria que eu vejo a supra-exploração se manifestando concretamente é o espaço eu acho que isso falta no tema de essa dependência é isso que meus estudos colocam se a gente quiser entender concretamente a supra-exploração a gente consegue entender a partir do que? do espaço reprodução social por isso que na formação econômica social acho que ela se manifesta como uma formação socio-facial isso é importante aqui para Santa Catarina uma região dentro dessa formação socio-facial brasileira que é específica dentro dessa unidade precisamos dar essa resposta 40% dos eleitores de Santa Catarina vão votar em quem? no coiso e eu me pego acreditar que temos trabalhadores pequenos do interior do estado até em Joaçaba deve ter gente que vai votar em não não mas eu me pego acreditar que 40% dos eleitores eles são tem o mesmo o mesmo perfil vamos dizer assim o mesmo projeto de se juntas liberais fascistas justamente porque não tem fascismo no Brasil como você colocou no texto recente seu o meu ponto é o seguinte 40% dos eleitores catarinenses vão votar no coiso por quê? porque a gente tem que entender a supra-exploração em Santa Catarina a partir do concreto desse espaço não podemos generalizar uma tendência nacional sem ver a particularidade no espaço no caso regional sem ver a particularidade no urbano que é outra dimensão espacial então o meu apelo aqui para a gente precisar para entender a supra-exploração na verdade estamos é um diálogo estamos juntos acho que você concorda com isso e eu queria ver mais essa análise nesse último período recente do novo desenvolvimentismo da supra-exploração do valor da fronte de trabalho e dos mecanismos muito bem vou começar pela questão da supra-exploração não refi na minha primeira fada mas esse esforço de precisão das categorias que era mencionado o livro eu procuro trazer uma colocação do que é tema de polêmicas e eu acredito estou convencido de ter ajudado e aqui não falo com presunção mas é como eu penso que o Marini escrever a respeito disso que é uma série de expressões que ele vai utilizar no Dialética da Dependência mas em outros textos também como transgressão ilusão violação do valor e que para alguns autores entenderiam que isso comprometeria geraria uma contradição inagélica com a própria teoria do valor na verdade ele está dizendo que a supra-exploração é a determinação negativa do valor contida na lei do valor quer dizer a transferência de valor da mesma maneira então a lei do valor é simultaneamente a função e violação do intercâmbio de equivalentes e as relações de supra-exploração expressam mais diretamente a violação do valor da força de trabalho então é só uma questão que nós estamos colocando é lógico que isso a gente tem que estudar regionalmente então nós vamos ter que estar analisando fazer análise concreta de situação concreta então a supra-exploração dos cortadores manuais de cana no oeste paulista ou no centro-oeste ou em Pernambuco vai exigir uma série de especificidades para pensar ali né então a mecanização da cana vai aumentar a produtividade dos capitalistas agrários que estão utilizando máquinas mas aqueles que não utilizam vão estar em desvantagem como é que eles vão perseguir a taxa de lucro vão incrementar as cotas de produto e salário por peça entregue se antes era duas toneladas agora é 15 basta ser 17 enfim aqui tem um elemento concreto da supra-exploração para analisar aqui provavelmente tem que pensar a economia local a sua dinâmica o salário regional a jornada as diferentes atividades pensar também o acesso falasse dos bens de consumo coletivo ou seja os serviços públicos e que são mecanismos de salário indireto e que também compõem a reprodução da força de trabalho isso também tem que ser pensado então nós não temos aqui uma aplicação do marcaposto que vai ser utilizada igualmente em todo lugar mas nós temos as determinações que vertem a nossa categoria como arma da crítica para a gente fazer análise concreta de situação concreta então essa é uma questão importante aí perguntaram-se sobre o período do neodesenvolvimentismo eu publiquei na revista Trabalho, Educação e Saúde da Fiocruz um artigo chamado Brasil, Nova Classe Média ou Novas Formas de Superexploração da Classe Trabalhadora criticando as teses do Marcelo Neve que ocupou altos cargos nos governos do Luiz Dilma e diretor de Política Social da FGV e que sustentou que o Brasil teria se convertido em país de classe média então quem conhece esse texto sabe que ali nós vamos criticar tanto a análise que ele vai colocar sustentando que teria se modificado o caráter da formação social brasileira o que é equivocado substituindo a teoria da estratificação no lugar da teoria das classes sociais e finalmente introduzindo um pseudo conceito que é o de Nova Classe Média que é um conceito pseudo-científico e que na verdade termina velando a realidade inclusive esses segmentos que estão acessando bens durados como tu falasse avançou a fronteira tecnológica se acessa um celular por conta disso mas inclusive a necessidade até para ter uma entrevista para procurar trabalho precisa ter um determinado aplicativo muitas vezes então é um bem de consumo que se tornou um bem de consumo necessário claro que ele também vai ter diferenciações internas então o último modelo vai ser um bem sultuário com acesso a um bem desse do ponto de vista geral ele passa a ser uma necessidade que se predominassem os mecanismos tradicionais da generalização da mais-valia relativa seria acessado mais facilmente mas seria só acessado mediante sobreendividamento nós temos um comprometimento do fundo de vida ou do fundo de consumo mediante a sua violação presente mas isso é somente um exemplo então é claro que a superexploração tem existido no período do Brasil que deixou de ser capitalista e a superexploração é uma característica intrínseca é um capitalismo dependente aí nós temos que fazer análise concreta para ver como ela se manifestou eu fiz uma crítica à tese de um ideólogo e um sujeito que ocupou altos cargos nos governos nos movimentistas e que procurou trazer algo que vilava a realidade agora se ganha Bolsonaro que é pior olha eu não tenho dúvida que sim que o FHC ou o Ludo e Dilma bom aí nós temos que comparar nós não podemos ter análises lineares mas também não podemos ter análises que simplesmente comparam antes e depois sem pensar o Brasil seguiu sendo capitalista e as pressões capitalistas da lógica do capital vão colocando então nós temos que analisar a complexidade da relação mas eu diria o seguinte nós temos que pensar os níveis de análise níveis de abstração eu pensar as relações de produção de distribuição fazer análise da crítica do Estado das políticas públicas da maneira como se dá a repartição da riqueza socialmente produzida aí eu tenho que fazer análise de classes eu tenho que analisar a política com toda a complexidade de colocar então isso é possível de ser feito e deve ser feito eu sou crítico do neodesenvolumentismo e penso a partir da TMD que nós temos que pensar uma outra maneira um outro caminho para o país mas também penso que na atual conjuntura nós temos que também colocar as diferentes questões que estão em jogo as diferentes questões eu penso que a tarefa imediata é derrotar o neofascismo mas nós não podemos nos iludir que derrotando o neofascismo nas eleições não haverá pressões para aprovação de uma nova reforma da Previdência num eventual governo no Haddad e de outras coisas como é que vai se portar aqueles que vão ocupar o aparato do Estado diante disso é um tema que devemos estar atentos e as organizações da classe trabalhadora colocarem aquilo que é a agenda que se coloca agora a TMD não é uma organização política mas ela é uma arma da crítica que se coloca à disposição das várias organizações políticas o Nildo tem utilizado muitas contribuções da TMD na sua práxis política e várias outras lideranças e isso é importante isso é importante para a gente pensar em um projeto de país então é uma questão que vai se colocar proximamente a pergunta do Piero alguém perguntava aqui se a transferência de valor vai ser utilizada de maneira mais denuncista ou pensar em pirista eu não penso em pirista eu penso que ela é uma categoria altamente abstrata está num nível de abstração muito elevado e que nós fazemos um esforço das mediações teóricas categoriais para fazer análise concreta inclusive para perceber que existem transferências de valor de tipo específico que além das determinações gerais apresentam determinações adicionais e que a partir da TMD a gente faz esse estudo e não penso que isso não esteja com ao contrário com o Marinho com a TMD nós vamos ter isso com as expressões de maior rigor teórico para analisar essa questão para analisar essa questão que é permanente na nossa sociedade e para pensar ou seja é exatamente por isso que saídas dentro do capitalismo não nos permitem ter uma mudança significativa nas condições de vida e trabalho porque a luta do capitalismo se manifesta com essas questões aqui e aí eu já faço um diálogo com outro tema que tem um que é sobre o Estado a partir da TMD vários autores já em meus olhos especialmente parece que tem mais feito avanços grandes contribuições para pensar as particularidades do Estado na América Latina pensar as suas formas históricas do Estado mas também outras determinações e algo que eu procuro trazer no livro é o seguinte as conquistas que a classe trabalhadora teve que do ponto de vista do capital são concessões do nosso ponto de vista foram arrancadas com muita luta e não foram gratuitas isso em todo lugar aqui se revestem de um significado adicional quer dizer nós só temos conquistas ou concessões ou quando a luta de classes compele o Estado a fazê-las e a classe dominante a fazê-las e quando também essas concessões elas podem ser acomodadas da maneira como o sistema capitalista se reproduz agora se a questão da luta de classes é universal para entender isso em todo lugar e aqui também a questão da possibilidade de acomodar concessões aqui acontece de maneira diferenciada é por isso que nunca tivemos o que na literatura acadêmica vai se chamar de um Estado de bem-estar social que o Ministério dos Perículos aqui não aconteceu por que não aconteceu? porque concessões de tal ordem não podiam ser acomodadas da maneira como o capitalismo se reproduz nas nossas regiões e se isso é verdade isso aumenta ainda mais a necessidade da construção do socialismo necessidade de um projeto que rompa com o capitalismo e pensa outra maneira de organizar a vida em sociedade então a desjuntiva reformismo revolução contra revolução que estava tanto presente nos fundadores da TMD é uma temática constante para pensar a política o poder o Estado da América Latina agora isso não significa que nós poderemos dar um salto automaticamente mas também não significa uma concepção etapista que era criticada muito adequadamente pelos fundadores da TMD eu me fio por exemplo na análise da Maria Banquira e trago isso no capítulo 4 quando ela vai discutir a questão de estratégia e tática e vai anunciar cinco princípios fundamentais para pensar o enfrentamento da dependência e a organização na estratégia política então primeiro ela coloca a necessidade de fazer análise concreta de situação concreta quer dizer a teoria e a teoria marxista ela não é um dódroma mas é um guia para a ação segundo é anunciado saber combinar a mais estreita fidelidade aos princípios estratégicos aos quais não podemos renunciar e com o máximo de flexibilidade tática e saber como eles se conjugam em cada circunstância terceiro saber identificar a relação entre revolução democrática e revolução socialista aqui não como etapas assim como conteúdos que se colocam dialeticamente como uma superada pela outra abrindo caminho para uma fase superior da luta de classe lembrando que por revolução democrática não confundir com revolução democrática burguesa revolução democrática são tarefas democráticas que a burguesia das nossas sociedades nem quer fazer e nem é capaz de fazer então as tarefas democráticas da revolução mexicana não foram feitas pela burguesia foram feitas pelas lutas de Zapata o artigo 57 da revolução mexicana que vai colocar os eridos a restituição das terras comunais vai ser obra das lutas camponesas radicalizadas o artigo 123 que reconhece o salário mínimo vai ter a questão do limite de duração da jornada de trabalho que inclusive vai anteceder a OIT preconizando esse patamar foi obra da luta também do movimento operário dos trabalhadores na revolução mexicana então essa é uma questão importante a revolução cubana a Havana também traz isso na revolução cubana uma reinterpretação mostrando como a luta vai superando vai empurrando as contradições e encaminhando a luta para formas superiores de luta então essa é uma formulação importante para pensar essa dialética entre as tarefas democráticas e as tarefas socialistas da luta um quarto elemento dimensionar a importância do partido do partido revolucionário incluindo o seu papel adulto para a elevação do nível de consciência das massas e pensando na nossa realidade hoje eu não penso que nenhuma organização por si só vá ser sozinha a organização que vá liderar o processo de transformação que se requer mas será uma síntese daqueles que estão dispostos e que estão de maneira adequada enfrentando a disjuntiva psicológica ou seja é necessário e urgente a produção de uma nova direção coletiva da classe trabalhadora brasileira para produzir um novo ciclo político em nosso país isso está na hora do dia quinto preconizar a utilização e combinação de múltiplas formas de luta então essa é uma outra questão importante então agora tu me perguntas como é que vai responder isso não é a TMI a TMI é uma teoria mas isso não é resolução teórica a prática não é a esfera substitutiva da teoria mas a teoria não é a esfera resolutiva de per si esse é um assunto político é um assunto da prática se transformadora e cabe a todos nós esse é o desafio que está colocado e aí se encontra a disjuntiva dependência revolução e transição não vai ter tempo de comentar aqui mas no livro eu trago a análise de uma linha a partir do subdesenvolvimento de revolução como ele coloca essa questão do caráter da revolução brasileira e como a Havana trata isso na revolução no cubano mas o importante é considerar isso sobre a questão da revolução é que o caráter de uma revolução se dá pelas classes que realizam pelas tarefas que cumprem pelos adversários que enfrentam e por quem detém hegemonia essa é uma questão fundamental na teoria política do socialismo na teoria da transição e que a TMI ajuda a pensar no caso da América Latina e a necessidade da construção da frente de classe para pensar alternativas muito bem se perguntar aqui também a primeira questão do Michael não somente o resgate mas o avanço perfeitamente como nós a partir agora quebramos os cadeados que cretinamente Fernando Henrique Cardoso e José Serra tentaram colocar com aquele bibelo pirulento escadeados já foram rompidos e a PMD reluz na intelectualidade anticapitalista na intelectualidade brasileira e em diversas organizações revelando a sua contribuição para interpretar a nossa condição para poder transformá-la eu vou dar um exemplo de alguns temas em que ela mostra a sua serventia quer dizer o debate sobre a renda da terra e pensar a partir da transferência de valor quer dizer tem a apropriação de renda diferencial vou ter uma categoria marxiana mas pensada a partir da PMD para defender o pré-sal hoje inclusive onde nós temos e é um caso sui gêneros mas liderança tecnológica na exploração prospecução de águas profundas nós temos a apropriação de grande massa dessa riqueza e com o apoio da burguesia independente e o Estado também chancelando isso quer dizer a PMD tem uma explicação para isso e coloca a questão a teoria da renda da terra mas a apropriação de renda diferencial por uma das modalidades de transferência de valor lembrando que valor aqui no sentido de riqueza que a renda ao se transformar depois em preços vai ser um quanto de valor mesmo que seja outra fonte de rendimento pensando categorialmente a questão da financiarização eu posso existir a abordagem que vão pensar no descolamento em produção e finanças mas outras que vão mostrar o mesmo sujeito que é um capitalista agrário ele pode ser um rentista um terrapenente que vive do aluguel da terra mas ele pode também contratar proletários rurais um capitalista agrário ele pode ser um rentista financeiro dando a terra como garantia em bancos em troca de empréstimos e aplicar esses valores em derivativos e ter lucros fictícios nessa outra modalidade o mesmo capitalista pode expressar as três funções então veja a questão da financiarização e a gente vai ver a implicação que os lucros das empresas produtivas tem um estudo da UCTAD recentemente publicado sobre a América Latina mostrando o crescimento dos lucros financeiros das empresas não financeiras o que não significa que elas deixem de produzir valores de uso mas é uma dinâmica imprigada e como expressão do capital financeiro no sentido lemiliano da teoria do imperialismo como difusão do capital bancário e do capital musical a TND ajuda a pensar também como a financiarização vai trazer essa terceira cisão e se isso é verdade nós temos que pensar como nesse grau de monopolização ainda mais numa economia dependente com caráter sub-imperialista como é a brasileira como ao estarmos à frente do aparato do Estado nós vamos lidar com essa contradição e vamos transformá-la sob pena de reproduzi-la quer queiram quer não queiram quer estejam conscientes disso ou não então esse é um alerta que se coloca também na frente à política que se tem e nós temos que colocar isso isso confirma o que nós dizíamos para ser pensar adequadamente a questão nacional nós precisamos ser internacionalistas e vice-versa mas tem o tema das expropriações isso é uma questão muito cara do serviço social que tem sido discutida seja como expropriação de direitos como o invagante e o bosquete estão pensando ou mercantilização de serviços públicos como a professora Elisabeth Mota tem refletido e a gente pode pensar isso através da superexploração e através das formas de apropriação de valor que vão se colocar aí então a expropriação é uma categoria que está em um nível de determinação histórica ou em um nível de abstração superexploração em outra mas há uma agenda comum para pensar isso cabe ao pesquisador a pesquisadora fazer utilizá-la com rigor para ver a sua utilidade crítica a mesma coisa o debate sobre o neodesenvolvimentismo que já foi aqui colocado e eu gostaria de mencionar outro por fim da integração latino-americana eu estou seguro convencido de que os fundadores da TMD pensavam fundamentalmente a necessidade do caráter continental da revolução mesmo um país como o Brasil que é um gigante na região que determina muito da dinâmica do capitalismo mas se encontra sob o laço de subordinação mas a necessidade da integração latino-americana a integração de Nuestra América porque inclusive países que estejam em um processo de transição e mudem o caráter da formação social como foi o caso de Cuba mas como pode ser o caso de outros países que transitem vão sofrer agressões internacionais e não vão deixar também de estar sujeitos à questão da dependência tecnológica mesmo que muda o caráter da formação social afinal o modo de produção dá certo sendo internacional então a questão do caráter continental da revolução se coloca e está muito presente o Marinho tem um texto sobre isso na América Latina dependência e integração a Vânia também pensava muito nisso o Teutônio enfim e é uma outra questão uma outra agenda para a gente pensar inclusive em períodos de retrocessos na ideia da pátria grande na ideia da integração soberana dos povos na América Latina como a gente tem visto então é uma outra agenda que a TNB também comparece acredito ter tratado de algumas das principais não sei se eu respondi as perguntas segue aberto eu gostaria apenas de fazer uma observação corroborando algo que o Matias tem dito e que está no livro que é o seguinte todos esses teóricos da teoria marxista da independência eram gente que se filiava digamos claramente no terreno do marxismo e a gente que foi profundamente influenciado pela revolução urbana mas a gente que se filiava antes de tudo a partir do socialismo e conheciam profundamente os dramas da revolução russa todos eles se formaram sobre isso e foi uma espécie de combinação estavam profundamente impactados porque eram gente que começava a trabalhar o marxismo na luta política o paradinho mais importante era a União Soviética e era a revolução russa e eu menciono isso a propósito dessa última questão que o Matias mencionou rigorosamente para a TMD eles pegaram isso do tchef a revolução ela é continental o socialista era uma caricatura da revolução então o tema da integração tudo isso é possível as limitações da revolução urbana só demonstraram um drama que existia na União Soviética que um conjunto de situações da União Soviética só poderiam ser resolvidas se a revolução ocorresse na Alemanha e se elas trazem para a Europa a ideia de uma União das Repúblicas Socialistas Soviéticas nasceu de uma União das Repúblicas Socialistas na Europa que era um postulado leninista desde o princípio e as limitações da revolução cubana são mais do que evidentes como são mais do que evidentes as limitações da revolução democrática venezuelana e do processo boliviano e do processo equatoriano está tudo posto rigorosamente não é possível e esse é o drama de operar da lei do valor operar com estados nacionais não é possível solucionar nenhum problema se não for uma revolução em escala continental não é possível o drama é que as revoluções ocorrem a despeito da dinâmica continental a revolução cubana não poderia esperar o quadro como a revolução nicaragüense 20 anos depois em 79 tampouco poderia esperar que ocorresse nem vou falar em escala continental na América Central uma das condições em El Salvador era muito mais avançada do que a nicaragüense como potencial mas quando ocorreu na nicaragüense em 79 o aperto do imperialismo foi tal que em janeiro de 81 a ascensão de Ronald Reagan na presidência dos Estados Unidos bloqueou todo o processo El Salvador que estava em um curso aceleradíssimo a frente farabundo martir de libertação nacional adiou três ou quatro vezes uma escala militar contra o governo El Salvador e foi atropelado pelo fato que nos Estados Unidos tinha uma eleição presidencial e ganhou um sujeito chamado Ronald Reagan e desabou uma ofensiva contra a América Latina gigantesca mas não há nenhuma saída para nenhum país fora daqui a segunda coisa que eu queria só aproveitar a observação do Matias na eminência do Pietro na eminência de que a Dali vença e eu diria que hoje eu estou absolutamente convencido que ele vença hoje tem ainda todo o período eleitoral no primeiro turno tem o segundo turno tem muita coisa para acontecer muita coisa para acontecer mas a tendência é essa a função que a TMD exerce que está no livro do Matias tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar o que está colocado aqui é a recuperação das categorias o marco teórico geral e vamos chamar assim uma tentativa isso vai para o gosto de cada um da percepção de cada um de tornar operativos conceitos aplicando com níveis de proximidade com a realidade temos por exemplo em que medida a superexploração opera então há uma base empírica em que medida ocorre a transferência de valor há uma base empírica níveis de aproximação da realidade com dados que nós que não são os dados de uma o IPER não opera com categorias marxistas então nós temos que fazer uma aproximação de dados lá nos Estados Unidos por exemplo no Bureau de Estatísticas Americanos o BEA tem o cálculo da taxa de lucro que pode pegar a taxa de lucro não tem um dado aqui no Brasil que caminha nessa direção mas lá nos Estados Unidos tem porque eles fazem isso porque eles precisam ver concretamente como está a saúde dos humanos pode a taxa de lucro determina a taxa de investimento potencial isso tem um conjunto de consideração então nesse esforço aqui do livro do Matias um dos muitos méritos é essa inexorável exigência de que o marco categorial completo opere explicando fenômenos com os quais a gente se defronta na política todos os dias e acho que isso é fundamental para quando eu mencionei aqui após a exposição do Matias é recuperar uma certa visão totalizante do que está acontecendo no capitalismo brasileiro porque a a ilusão do desenvolvimentismo a ilusão petista por exemplo do Verda Dilma do Lula e do Haddad que vai sendo a mesma coisa é supor que podemos fazer alguma coisa com vontade política e com uma determinada aliança e o problema é que não pode esse é o ponto a despeito do que eu queira e aqui vem a o globo com isso as pessoas ficam dizendo Nildo tu prefere o quanto o pior o melhor e eu com insistência tenho dito o quanto o pior o melhor o quanto o melhor o melhor é algo que não depende do que eu prefiro isso depende de condições concretas das quais se desenvolve e dou como exemplo trágico para mim pessoalmente hoje é o fato que ontem eu torcia muito para o Flamengo vencer mas ele não venceu e com a política ocorre algo semelhante aqui esse vídeo vai aparecer para milhares de pessoas não adianta torcer para que um governo dê certo não adianta torcer para que o Flamengo ganhe aquele timeco com o Corinthians não ganhou não ganhou o timeco agora o time agora não estou falando da instituição não se não adianta torcer mas nem outro torce para que o Haddad dê errado não se pode torcer o time é ruim vai ganhar agora no caso do futebol ainda um time ruim pode ganhar aqui é mais difícil aqui tem o conflito de classe tem uma conjuntura que é mundial que é nacional é difícil ter no futebol um herói é difícil o herói está sustentado a política pode até admitir isso mas ainda o herói do terreno da política está assentado em condições concretas sobre as quais se desenvolve e sobre elas que nós temos que desenvolver o sábio então o livro Matias a Temedeira recorda alguns condicionamentos com as quais sem os quais é impossível pensar política e que a política não pode ignorar que existam por exemplo quer aumentar a taxa de investimento para aumentar os serviços coletivos aos trabalhadores etc vai ter que reduzir a transferência de valor como é que vai fazer então esse keynesianismo que anda desinibido por aí é um bando de bocós o que não toca nas questões essenciais nem do ponto de vista dos keynesianos nem de Keynes como eu tenho denunciado o keynesianismo brasileiro que está ali é de quinta categoria porque esquece que eles são de Keynes fundamentais isso é uma coisa irritante agora para nós que estamos além de Keynes que é o Marx que é uma coisa muito mais séria muito mais rigorosa que ao contrário de quem não está pensando em salvar o capitalismo mas superar esse modo de produção que é a toda vista bárbaro nós temos que ter uma exigência na crítica então acho que para esse futuro que vem aí o trabalho do Matisse de tantos outros aqui se insere nisso precisa fazer uma crítica mais contundente o Matisse mencionava que os dados do Nery aquilo era verdadeiramente espantoso que se sustentasse o mito de uma sociedade de classe média na periferia capitalista inclusive com aquela base empírica isso é espantoso agora entrou no discurso de que os governos petistas tiraram 40 milhões da pobreza e colocaram 30 milhões na classe média baseado no que? naqueles trabalhos nos dados da secretaria de assuntos estratégicos do presidente da república do IPEA do Nery e daquela coisa aí estamos usando luz na frente da crítica isso não pode sustentar mas uma consciência liberal diz bom estamos melhor mas disse bom vamos admitir que isso é insustentável quantas vezes todos nós todos em grupos do Brasil é insustentável o que está aí não era porque era uma torcida contra estava baseado num corpo teórico ainda é insustentável e agora nós estamos em Jerusalém antecipadamente é mais insustentável agora muito pior se não vem do Lula e da Dilma na fronte sustentável agora é pior ainda as condições são mais precárias o presidente Matias meu nome é João Pedro sou mestrado do Cidade de Sociologia Política são duas coisas que eu quero perguntar uma é sobre a questão da transferência de valor se poderia ser possível afirmar que houve uma redução da transferência de valor ao longo dos períodos petistas ao que tange os termos de troca por conta da questão do aumento do preço das commodities e tudo mais seria possível fazer essa afirmação outra coisa que eu queria saber é a sua opinião sobre repercussão desse resgate dessa retomada da PMD nas ciências sociais eu tenho visto que como é evidente é retomada da teoria a sua atualização mas que ela ainda se encontra em alguns nichos assim que estão se desenvolvendo e eu queria saber a sua opinião sobre repercussão mesmo assim sociais no geral se ela está causando impacto se ela está ganhando corpo e espaço e quais são as projeções para o futuro obrigado eu também estou nessa jornada de tentar colocar luz sobre o tema que é o tema da educação a partir dessa teoria que se está servindo porque e a gente vai precisar e aí eu também queria te dizer a tua obra escrita se inscreve nisso porque tudo que a gente quer trazer para que aconteça no campo político no campo da transformação que você tem uma base cultural e essa tua obra contribui nesse sentido na ativação educacional a professora Roberta Transpatine na matéria dela no primeiro capítulo que ela elaborou ela faz uma relação entre o conceito a superexploração da obra do Imago Marini com a categoria do homilismo Paulo Freire bom mas eu queria que comentasse nessa tua busca nessa tua construção se tu chegou a pensar alguma coisa sobre essa dimensão agora uma coisa bem importante nesse cenário que o que o Mildo traz de levar também com muita intensidade o campo político a maioria marxista da independência o Paulo Freire ele sempre porque esse autor a gente primeiro é um cara desprestigiado muito desprestigiado eu vejo coisas incríveis eu fui em alguns lugares e a princípio ao aplicar o método do Paulo Freire os caras a princípio diziam olha eu não gosto do Paulo Freire e aí eu tentava de todo jeitinho do Paulo Freire para ir perguntando tá mas quem tu não gosta da obra dele que conceito e aí bom ia caindo em um contradimento ele chegava e disse olha a minha professora disse que era isso tem que ler tem que ler a obra do cara porque corre o perigo e tem outro campo que não gosta porque acha que a obra do Paulo Freire e é verdade parece uma autoajuda porque o cara escreve dele se tu abrir o livro dele qualquer página de dele lê parece um livro de autoajuda agora uma coisa que está presente isso é um pressuposto do pensamento educacional latino-americano que está expresso no que a gente chama da educação popular que é o seguinte se tu tirar o teor político acaba a potência de qualquer pensamento educacional inclusive do Paulo Freire mas Paulo Freire dizia o contrário também dizia uma coisa assim qual é o teor educacional da política e qual é o teor político da educação e isso é um tema importante e aí a gente precisa resgatar isso então só o que tu quiser comentar sobre isso mas eu acho importante essa dimensão educacional e aí eu também quero dizer a crítica ferrenha que o injusta que o Milbo faz ao PT isso está lá nos cadernos tese do PT eu acho que nós perdemos o teor educacional da política se a gente perguntar qual foi a educação política que o PT na concretude das suas ações demonstrou em todos os campos desse ano aí a gente vai achar muitas lacunas também que são políticas então a dimensão política na teoria marxista da dependência é uma busca que eu tenho tentado perseguir nesses tempos então é isso dá um parabéns e dizer o seguinte tu vai lá para o rio para aquele centro lá mas não esquece de voltar para cá e não deixa de ser gremiço não entra nessa de Flamengo e sai e não está com nada está ótimo a gente sai da periferia mas a periferia não sai da gente espero que Renato Gaúcho que adiante Matias Gaúcho ou Matias só mais uma para aproveitar a presença parabéns para o livro e claro que nós vamos ter que estudar o livro não só o teu livro mas como de fato os clássicos que você faz análise da TPD todos os autores que você analisa mas é uma questão pontual eu li um texto do Jaime Jorn que me chamou muita atenção Fundamentos de Superexploração e a forma como ele apresenta daí eu queria arrebentar para você essa pergunta pensar a TPD e pensar especificamente a Pupo e Mauro de Eléticos da Independência temos que levar em consideração a provação do livro se não fica quase impossível pensar toda a proposta do Mauro pensando que é um texto também que não é acabado é um texto que deve ser desenvolvido é estudado por todos por toda a tradição crítica marxista da Béria então essa é uma questão certo? é possível pensar a proposta a partir somente de uma compreensão da violação da lei de valor se não levar isso em consideração nós aportamos o que o Mauro está apresentando em seu texto e o segundo momento é claro que o debate que você traz não é uma questão que surge simplesmente pelo reconhecimento da universidade sobre a TPD pela realidade nossa pelas produções menos de reprodução do capital reprodução da classe trabalhadora do Brasil e você chamou atenção e claro também sobre o desenvolvimento de forma bem extensa mas sobre a questão é uma base é uma estrutura econômica que não dá de consideração as necessidades da massa se possível comentar rapidamente sobre isso que acho que é um veio ali é fundamental até para pensarmos a hoje novos fenômenos que vão surgir em relação a exploração da força de trabalho questão do autoendividamento da apropriação dos salários dos trabalhadores então vai aparecendo para além do que o Rui Mauro indicou o adoecimento vão aparecendo questões que não descarte o que o Rui Mauro indicou reafirma mas nos dá mais possibilidades ainda vamos de rechear de azeitar um pouco essa explicação da particularidade da forma de circulação da força de trabalho aqui no Médico Latina então acho que são questões aí claro tem uma tradição que deve ser retomada mas também tem algo que muito tem que ser feito de forma coletiva eu acho que a TND tem que dialogar para além dos seus autores e também a Universidade Brasileira e tudo a sociologia até então que foi construída pensar com as trabalhadoras para além do operariado industrial então é pensar com as trabalhadoras que estão no agronegócio por exemplo para além da reforma da Previdência nós estamos aí com possibilidade também dependendo da conjuntura espero que o Rui esteja correto mas a nova regulamentação do trabalho rural no Brasil que está lá para ser retomado e aprovado dependendo das circunstâncias políticas nos próximos meses então é um processo que não se resume aqui com uma boa interpretação da TND claro que tem a ver com a nossa intervenção política na realidade e mais do que nunca é uma questão da prática política e ideológica de transformação da sociedade porque senão não discutiríamos isso e toda a tradição marxista que ainda vive com muita cadência mas com muito radicalismo que infelizmente a Universidade nós vamos dar nenhuma resposta para isso nós temos que ter um entendimento aqui mas fazer com que isso saia dentro da Universidade eu acho que é isso e parabéns pelo trabalho e que venha sempre a UFSC e quando eu fiz a referência para a séria no serviço social eu acho que estudos como o teu e outros que vão aparecendo que algumas interpretações chegou um momento por exemplo que o Ricardo Antunes virou uma para séria clássica do trabalho o meu medo com algumas categorias por exemplo que a sub-exploração seja a palacer que explique tudo que justifique por exemplo a afirmação que o serviço social atua nas expressões da questão social e ficamos no redondido teórico e ideológico poucos avançamos em relação a isso então eu acho que a contribuição dessa pegada teórica vigorosa é o que nós precisamos hoje e daí para finalizar eu gosto muito de ler um autor ele fala do renascimento do marxismo até me deu o renascimento do marxismo na América Latina não é uma questão epistética é uma questão de método de fazer com que o método seja uma veia analítica para a compreensão dos nossos conflitos teóricos que estão postos para a nossa realidade seja onde estivermos aí que está o renascimento do marxismo não é escrever o capital e compreender a nossa realidade acho que a TV deve estar nessa e tem muito ainda a ser desenvolvido sem estudar na universidade mas a universidade não é o espaço dela continua como te chama você é professor? é Ricardo Ricardo a pergunta a questão do Ricardo é fundamental eu penso que nós não podemos abrir essa formulação da violação talvez eu não tenha sido feliz nas palavras quando eu estava recolocando disso eu estava rebatendo críticas de alguns que tentam interditar a vigência da categoria da superexploração e outras formações que eu estaria sentado nessa ideia de violar de inscrever enfim e eu mostro no livro procuro colocar que isso é um símil que é uma figura que menciona inclusive o ensaio de mesários a metáfora e o símil no seu livro Filosofia e Teologia e Ciência Social que ele mostra a função dessa figura de linguagem como a antecipação intuitiva como a primeira aproximação ao fenômeno quando ainda não se dispõe da categoria precisa para fazer a sua apreensão agora além disso isso cumpre uma função do método de exposição ou seja a superexploração é como se fosse uma violação do valor enfim mas também contém essa violação mas uma vez que eu tenho toda a apreensão todas as determinações da superexploração eu não devo abrir mão seguir utilizando esse vocábulo para mostrar o caráter que isso se coloca agora mas uma vez resolvido isso eu tenho já conjunto de determinações nessa categoria como síntese de múltiplas determinações então o Jaime Osório foi um dos primeiros a discutir a partir do Marino seu artigo de 1975 super exploração e classe operária o caso mexicano as mediações categoriais fundo de consumo fundo de vida valor diário valor total um autor que eu utilizo abundantemente no livro e é quem escreve fico muito contente de ter nos brindado com a apresentação do livro então eu penso que nós não podemos abrir mão dessa colocação esse é um elemento agora não é somente a palavra o vocábulo violação que vai trazer isso exatamente por isso estamos num esforço para pensar a categoria e como ela nos permite explicar a nossa realidade então essa é uma primeira colocação caso eu não tenha colocado dessa maneira eu faço essa ponderação para colocar eu concordo que também não pode virar uma armada séria não tem nenhuma categoria nenhum conceito que vá dar conta de toda a realidade e mesmo a TMD a TMD é uma teoria à parte ela é um corpo é um veio é uma agenda de pesquisa com um conjunto de formulações dentro da teoria marxista então tem a teoria marxista da estética da ideologia do imperialismo e tem a TMD e a TMD vai responder os problemas que ela se propõe a responder alguns dos quais a gente já comentou aqui agora eu vou analisar a estética a questão ou analisar a ideologia vou ter outros autores que vão trazer isso e eu vou ver aproximações e vou me utilizar deles e sempre buscando pensar isso nós estamos dentro de um corpo teórico e que vai responder as questões que se propõe a responder então em suma a superexploração ela é fundamental até porque a superexploração está cada vez mais presente e não é coatua que a categoria vem sendo procurada vem sendo estudada para fazer análise enquanto houver superexploração será uma categoria vigente para analisar a superexploração enquanto houver capitalismo aqui da mesma maneira mas ela não não pode ser utilizada como essa panaceia nesse sentido essa não é a intenção mas ela é uma das categorias mais determinantes sim mais vitais porque ela é uma lei tendencial nas nossas formações sociais uma tendência estrutural aqui colocada mas ela pode ela vai dialogar com outras como expropriação etc e assim por diante então cabe a nós utilizá-la com o devido rigor mas sem pensar que ela esgota toda a questão então essa é uma advertência importante que tu faz e já olhando com a pergunta que foi feita ali falavas do serviço social na área de economia política especialmente através dos encontros da sociedade brasileira de economia política na CEP mas também em outros espaços mas quem trabalha com a economia política com a economia crítica é um dos terrenos onde a PMD vem em estado mais presente e o outro campo é o serviço social especialmente pelo tema da superexploração mas isso há outras áreas acabem que também estão presentes mas eu citaria essas duas e eu concordo que é uma revitalização do marxismo que não começa agora nesse resgate começa com os próprios fundadores mas se retoma e por que se retoma nos anos 2000 e agora 2010 porque a realidade compere a teoria não somente a teoria compere a realidade então aqui está a vitalidade da PMD a necessidade de oferecer respostas para os desafios que se colocam para nós enfim Paulo Freire é um grande intelectual para mim eu gosto muito do livro Pedagogia do Oprevido utilizo como uma referência vejo muito diálogo também com a perspectiva ontológica do trabalho inclusive há pedagogos no Caxeiros como Vasconcelos que vai fazer essa aproximação com Paulo Freire e não me agrada a implicância talvez que alguns teóricos marxistas têm talvez pelo lado do cristianismo presente como se todos tivéssemos que ter uma mesma tradição eu penso eu penso Paulo Freire um revolucionário para pensar temas fundamentais e a nossa emancipação humana não passa sem pensar também através e com Paulo Freire quando vai formular ninguém educa ninguém ninguém se educa sozinho então eu e outros vamos pensar isso na questão da libertação mas podemos pensar também o sujeito da transformação e a praxis que se coloca a partir disso então eu devo honestamente dizer que não fiz aproximações disso do ponto de vista de pensar a super exploração e a questão da educação ou outros temas mas a problemática da educação é o que preocupava autores que comungaram também no período de fundação da TND como Tomás Vasconi que esteve no Cesso lá no Chile tem um trabalho sobre educação nos anos do governo Agenda na Unida Popular e é um grande autor que está no panteão dos grandes pensadores brasileiros latino-americanos e cujos populações são fundamentais para pensar a revolução no Brasil e na América Latina não há dúvida disso não há dúvida disso então essa é uma questão que eu trago especialmente para pensar os desafios também na cultura na educação de pensar a formação do sujeito enfim deixa eu só ver aqui que eu tinha anotado que tem mais coisa a questão da transferência de valor João Pedro perguntava e os termos de troca o ano 2000 nós tivemos uma excepcionalidade histórica pensando essa modalidade de transferência de valor que foram termos de intercâmbio menos desfavoráveis ou até favoráveis em certas economias com a alta conjuntural das matérias-primas que tem um elemento do boom de demanda puxado pela China e tem um elemento também do capital fictício com as bolsas de mercadorias os preços em torno dessas commodities que também vai produzir uma bolha mas além disso há uma demanda real pelo valor de uso dessas mercadorias então é isso que vai produzir superávit primários além da política de ajuste fiscal que vai ser praticada em diferentes goleinos inclusive nos goleinos não desenvolvimentistas esse esforço exportador que vai propiciar uma massa de recursos que inclusive vai propiciar digamos políticas de conciliação de classes permitem atender simultaneamente interesses do andar de cima das classes dominantes e também interesses de certas frações da classe trabalhadora não isento de conflitos não isento de contradições e não isento de políticas que requerem balanço crítico inclusive podem ter atuado para dividir a classe trabalhadora isso não é momento de acentuar diferenças na atual conjuntura mas é momento de fazer um balanço crítico como foi aqui colocado mas essa alta conjuntural das matérias que se esgota e nós vamos olhar de 2007 para 2008 nós temos ainda um crescimento do nível do emprego formal mas há um encolhimento da massa salarial esse encolhimento da massa salarial nada mais é do que empregos cada vez mais precários que estavam sendo criados também vai ser um reflexo da deterioração do ciclo de expansão econômica do Brasil em período e quando depois tem um derretimento se consumando também dos preços das matérias-primas um antagonismo que vai se colocar e se acentuar e vai levar a destrutivas e essa é uma das causas para entender também o golpe parlamentar nacional 2016 e o momento que a gente está vivendo hoje também e que as teses da TNJ vão explicar não é possível pensar a resolução adequada dos problemas do povo brasileiro da classe trabalhadora nos limites da dependência que podem a dependência pode reduzir em grau ou em forma a superexploração pode ter um grau maior ou um grau menor mas a sua superação somente será superada enfrentando o próprio capitalismo e construindo uma alternativa de poder então essa é uma questão que se coloca eu comento um pouco disso no capítulo 1 dos termos de intercâmbio tem a série que é a série clássica que o PREBS coloca no estudo de 49 mas também tem a série da CEPAL em 2008 que mostra a excepcionalidade histórica desse período e que mesmo nesse período se a gente analisar no agregado historicamente os termos prosseguiam desfavoráveis e aí entra a questão quando eles são desfavoráveis nós temos efeitos no balanço de pagamentos temos toda uma questão com consequências de desdobramentos políticos que a gente sabe e quando eles são favoráveis há um frenesi para ampliar a fronteira agrícola porque essas mercadorias estão mais rentáveis e com todas as consequências sobre os trabalhadores rurais campesinatos sobre populações indígenas sobre a ecologia hoje a Amazônia é uma nova fronteira consolidada no capital com um terço da soja um terço do rebanho movido e um terço da geração hidrelétrica e não é à toa que a CPT vem apurando índices de assassinatos do campo e se concentram nessa região então esse é um tema importante que preocupa a logística e a via campesina que preocupa organizações políticas da classe trabalhadora e que devemos pensar quer dizer houve condições efêmeras ou excepcionais que permitiam o ciclo de governos os neosenvolvamentistas da região mas essas condições não existem mais então se antes isso já era uma restrição hoje é ainda mais então é uma questão que fica o que será o Brasil agora no próximo período que vai exigir desafios vai exigir desafios esse debate vai precisar ser feito com devido rigor para pensar uma alternativa é isso e a questão das necessidades das massas não é que aqui parte do pressuposto que o objetivo do capitalismo é atender as necessidades aqui nós estaríamos contradizendo a formação da teoria mas é assim dizer que aqui ainda mais a contradição entre produção e consumo produção e circulação ou se formos pensar as formas de alienação que Marx coloca nos manuscritos de Paris elas se exacerbam aqui se exacerbam e a gente vê isso na própria produção do campo mas a gente vê isso também no padrão de ocupação do espaço urbano vê a questão do transporte vê na destinação na apropriação do fundo público há uma série de elementos que nas relações concretas nós podemos analisar e que através da TND que tem categorismo um nível de abstração que vai totalizar isso nos permite fazer a previsão disso de maneira mais rigorosa então a principal contribuição da TND reside não é por outra razão na crítica da economia política agora nós podemos fazer análises sociológicas utilizando a formação da TND análises políticas de ciência política análises históricas no fundo pensando aqui que essa compartilha de uma mutação do conhecimento serve para os pontinhos que o Milvo é um dos grandes críticos do país com a razão mas não deve ser o nosso o nosso móvel então esses debates também ajudam nesse sentido sobre as ciências sociais sobre as ciências sociais sobre as ciências sociais sobre as ciências sociais pensando ciências sociais em sentido ângulo economia política é uma ciência social tá certo serviço social com as ciências sociais aplicadas enfim eu penso nesse sentido ou tu querias te referir ao curso de graduação de graduação no caso de ciências sociais eu estava pensando mais sociologia sociologia por exemplo eu sei lá desconhecido o o o o o o o Na oportunidade eu participei de um GT dentro da Alas e propus a importância de um diálogo entre o que eles chamam de nova morfologia do trabalho e nós pensamos na economia política da superexploração. E aqui há convergências. Uma está no âmbito sociológico, pensando as modificações na configuração da classe, a respiração produtiva, a pecarização, enfim, e nós estamos pensando a partir da teoria do valor e a questão do valor, dialética, valor de uso, valor, pensando a superexploração, e é uma categoria que ajuda a iluminar questões que os estudos sociológicos vão trazer e vice-versa. Então aqui é um campo de diálogo, por exemplo, e eu vejo que esse diálogo já está acontecendo. Na sociologia também, mas tem que avançar muito, tem muito para avançar, porque a realidade exige. Então isso vai para fora da academia, inclusive, para pensar.